E aí, Ted, você estava falando que depois que uma grande estrela explode, ela pode virar um buraco negro, mas pode virar outra coisa também. É isso mesmo, se a estrela é realmente grande, ela vai se transformar em um buraco negro. Mas, se ela não for tão grande assim, de 8 até 20 vezes maior do que o Sol, ela se transformará em uma estrela de nêutrons. Como é uma estrela de nêutrons? Uma estrela de nêutrons é muito pequena, ela só tem cerca de 20 quilômetros de diâmetro, muito menor do que a Terra, que tem quase 13 mil quilômetros de diâmetro. Isso significa que ela é muito densa, pois tem muita massa comprimida em um espaço pequeno. Por exemplo, aqui na Terra, se você tivesse uma colher com um pedaço da estrela neutra, isso pesaria tanto quanto todos os habitantes do planeta Jun. Nossa, isso é tão legal! É mesmo, e tem mais. Quando uma supernova explode, o núcleo da estrela entra em colapso. Quanto menor ele fica, mais rápido ele gira. Isso é parecido com o que acontece com uma patinadora de gelo. Quando ela fecha os braços, ela gira mais rápido. A estrela de nêutrons acelera as partículas ao seu redor. E essas partículas emitem feixes de luz. Quando a estrela está girando, o feixe de luz gira também. Então, para nós, a estrela parece acender e apagar, como a luz de um farol. As estrelas de nêutrons que piscam assim, recebem o nome de pulsares. Depois de um tempo, a velocidade de rotação da estrela começa a diminuir. Porque a energia de rotação da estrela é usada para acelerar as partículas a energias muito altas. As partículas rápidas são capturadas pela estrela e giram com ela. As partículas que estão mais distantes da estrela teriam que viajar na velocidade da luz para acompanhar o giro do pulsar. É que nem um carrossel. Quem está na borda do carrossel tem que andar mais rápido do que quem está no meio. Pois tem que dar uma volta maior no mesmo intervalo de tempo. Mas, como as partículas não podem ir mais rápido do que a velocidade da luz, elas escapam da estrela e se afastam, formando o que chamamos de vento de pulsar. Esse vento de pulsar é muito rápido e, quando colide com a matéria no espaço, cria uma onda de choque que acelera as partículas que se espalham, formando uma nuvem que chamamos de nebulosa de vento de pulsar. Uma nebulosa deste bem famoso é a nebulosa do caranguejo. Poxa, isso é tão bonito! Eu nem imaginava que acontecia tanta coisa assim no universo afora. Mas, Ted, você olha para tudo isso? Bem, nós temos imagens de nebulosas de vento de pulsar em quase todas as cores da luz. Em micro-ondas, raios-x, mas não temos boas imagens em raios-gama. Então, estamos tentando tirar boas imagens dessas nebulosas em luz-gama para responder algumas perguntas. Por exemplo, o que acontece com as partículas dentro da nebulosa? Além disso, vamos poder observar mais nebulosas de vento de pulsar do que observamos até hoje e entender melhor como elas se desenvolvem e afetam o espaço ao seu redor. Uau! Isso parece emocionante! Tchau! 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 Tchau!